Você conhece alguém que esteve doente nesses últimos dias ou ainda está doente? Dificilmente você não conhece, né, Filipe? Todo mundo conhece. Seja algum resfriado, dengue, chikungunya, zika, pouca gente está passando ileso. Eu estou agradecendo por enquanto. Claro que isso não se reflete só na busca por serviços em unidades hospitalares, minha gente. Como a gente tem mostrado por aqui, mas também por medicação. Vamos conferir na reportagem de Bruna Moraes. Com certeza você deve conhecer alguém que adoeceu ou esteja doente nos últimos dias. A sensação é que a saúde das pessoas anda meio comprometida. Já tem esse primo que eu falei para você, que está com dengue. E são muitas as doenças. Gripes, resfriados, crise de garganta e, claro, as temidas dengue, zika e chikungunya. Outra preocupação é com a criançada. Com hospitais lotados, os pais têm enfrentado dificuldades para conseguir não só atendimento, mas também medicação adequada para eles. Situação que foi vivida de perto por este professor de esperança. Domingo, levei meus filhos para o pronto atendimento em rimijo e, após o atendimento, a medicação que o médico tinha passado, tentei encontrar nas farmácias aqui em rimijo e não consegui. Tentei também, em esperança, não consegui. E, por último, liguei para a cabina grande, acho que tem umas oito, nove farmácias e também não consegui encontrar a medicação. E, na segunda-feira, precisou até eu voltar no médico para ele mudar a composição da medicação. A realidade do professor Boni também é a de muita gente. A busca por medicações simples cresceu tanto que está faltando medicação. Aqui nesta farmácia, no centro da cidade, o estoque tem sido reforçado para que esse tipo de problema não aconteça. Nós percebemos que houve um crescente aumento, sim, na busca de algumas medicações, sobretudo da linha infantil, principalmente antibióticos. Nós temos recebido diversas prescrições e outros medicamentos mais comuns, que já são amplamente utilizados, como adipirona, paracetamol. Mas essa sensação de que todo mundo está ficando doente ao nosso redor tem uma explicação. A pediatra Socorro Martins fez uma alerta para o período epidemiológico em que estamos passando e que os pequenos podem ser o principal alvo. Estamos vivenciando um cenário epidemiológico preocupante para as nossas crianças, que estão sendo acometidas por doenças respiratórias de repetição, causadas por vírus que normalmente circulam nesse período do ano, outono, inverno. Bem, as arboviroses e pegaram essas crianças imunologicamente desprotegidas, porque durante a pandemia elas estavam em isolamento social, usando máscaras e não tiveram contato com esses vírus banais, que normalmente estimulam a imunidade inátena específica. E também as baixas coberturas vacinais, retornando à circulação de vírus e bactérias causadoras de doenças que já estavam controladas e que observamos ressurgindo agora. Então, ameaça de sarampo, de polio, de gripe, as bactérias causadoras de pneumonia. A médica alertou ainda para a necessidade de vacinar as crianças para evitar surtos de doenças que já estavam erradicadas. A Sociedade Paraibana de Pediatria conclama às famílias que atualizem o calendário de vacinação dos seus filhos para que se evite o retorno dessas doenças e o agravamento desse cenário epidemiológico tão conturbado que estamos vivenciando. Cuidar da saúde tem sido uma tarefa essencial nos últimos anos. Não dá para negligenciar. E Dona Maria do Socorro já tem até o jeitinho próprio de se cuidar. Toma muito suco de acerola, muitas frutas.